Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing, hoje é dia 26 de dezembro e esse é o presente que o nosso canal ganhou, e a gente vai abrir e ver o que é, então vamos abrir e abrimos o nó É uma pista Que vai favorecer Vai ajudar Os bays de ataque Porque os bays de ataque Podem bater no bays e ele sair É uma pista muito legal Daí aqui tem dois presentes Aqui vamos abrir É uma Beyblade Screw Capricorn Ou Spiral Capricorn Daí aqui tem um maior Um presentinho maior Vamos abrir São mais dois Beyblades O Aquário E o Rock Zurafa Então agora Vamos fazer o Unboxing Um de cada vez Primeiro Primeiro Faremos o Unboxing Do Rock Zurafa Então vamos abrir O Rock Zurafa É um Beyblade É o BB-78 Ele é de defesa E o anime dele é o Daxan E os três bays que nós ganhamos No canal Vinhosa São da Takara Tone E o que é o Daxan Aqui vamos abrir Aqui vamos abrir O que é o Daxan E o Daxan E o Daxan E o Daxan Colar Dei aqui O parafuso Que é o zurafa O anel de energia Que também é zurafa A roda de fusão Que é o rock O eixo de rotação Que é o R145 Que é feito de borracha E a panda de desempenho Que é o WB Daí aqui Vamos montar Aqui está o rock zurafa Agora eu vou colar Os decaldos Os cingrinhos aqui E eu já volto Boa Terminei E ficou assim Os zurafa Vocês também podem pedir Lá no seu avatar Beyblade Assim como o outro Beyblade Que eu ganhei de natal Que é o Beyblade Eu ganhei de natal Vocês também podem pedir ele Ele é um Bey de equilíbrio Ele é controlado por dois B's Dois Bladers Dois Bladers O Dan e um Hank Assim Aqui é O parafuso é o Gemmels Anel de anel de anel de NLV É o Gemmels Roda de função é érvio Eixo de rotação é DF145 E a polo de desempenho é FS É o BB56 Agora deixaremos de lado E faremos o unboxing Do Screw Capricorn Também foi outro presente Do Pro Nosso Canal O Screw Capricorn É do tipo Ataque Ela é o BB102 O Screw Capricorn Ele pode ser chamado de outra forma também Que é o Espiral Capricorn É igual Tanto faz Se vocês pedirem na sua batalha Beyblade Screw Capricorn O Espiral Capricorn A gente vai entender que é esse mesmo Daí aqui O Parafuso Face Bolt É o Capricorn O Anel de Energia O Anel de Energia É o Capricorn A Roda de Fusão Que é o Screw Ou Espiral O Eixo de Rotação Que é 90 Que é 90 Que é 90 E a ponta Que é MF Aqui vamos montar Ele é um meio bem baixinho Parece Aqui está o Screw Capricorn Agora Eu vou colar Algumas figurinhas Do Screw Capricorn E já volto Montamos o Screw Capricorn Aqui está os recalcos Eu não consegui todos Porque alguns eram muito pequenos Agora faremos o último unboxing Que é do Aquário Que é o BB72 Um Bey de Ataque E o Anime Do Aquário É a Meimei Que é de uma equipe Que é a mesma do Rob Zura O Dachan Que é o Ginger O Aquário Esse Aquário Ele não tem O Anel de Energia Ele tem um parafuso E já vai para a rola de fusão O que faz dele um Bey ser Um Bey diferente Os Beyblades Custam 5 Os Beyblades custam 5 Quartes Esse daqui tem 4 Bom Tem Beyblades que tem 5 Que tem 6 Tem Beyblades que tem 7 Mas são aqueles lá mais novos Que tem 2 ferrinhos 2 Roda de Fusão 2 Anel de Energia Esse daqui não Ele tem 4 Ele é menor Então aqui O parafuso Que é Aquário A roda de fusão Que é Aquário Também O interessante desse Bey É que ele só chama Aquário Os Beyblades costumam ter o nome Aqui Que é Capricórnio No caso E aqui Que é a roda de fusão Daí tem o Screw Capricórnio Roto Zurafa Evergen Daí é só Aquário Aquário Daí Continuando Que é o Eixo de rotação Que é C5 E A ponta de desempenho Que é F É o BB21 Esse Aquário aqui É um Bey muito interessante Aqui está o Aquário Eu vou colar Essas duas figurinhas Aqui E quando eu acabar Eu volto Agora Pessoal Como nos Todos os unboxing A gente faz o Quanto ele gira A média Mas A gente não vai fazer Senão vai demorar muito E a gente tem vídeo específico Que gira 4 vezes E vocês podem pedir Esses beis Agora A gente vai fazer Uma batalha De 4 Vai ser esses 4 beis Só que a gente vai jogar 2 e depois Os outros 2 É só uma batalha Para testar eles Mesmo Não é Um contrato Aqui estão os 4 beis Então Vamos batalhar Vai lançar 2 de cada vez 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 16 16 17 16 17 Vamos lá. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, tchau e até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.